Eu ia mudar um pouco aqui a cozinha Porque ela tá com essa bancada aqui Meio sem graça Olha como vai ficar lindo Se der ruim, choremos Será que foi uma boa ideia? Vou fazer assim, meu Deus Adesivo nunca me deu tanto trabalho Eu já tô sem paciência nenhuma Gente, não acredito Acho que eu terminei Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou num cenário diferente, né, minha gente? Estou na minha cozinha nova, da casa nova Se você ainda não viu, sim, a gente se mudou Tem já um monte de vídeo aqui no canal Então corre aqui nos cards em cima pra você conferir Tudo que tá acontecendo Mas eu comentei também em algum desses vídeos Que eu ia mudar um pouco aqui a cozinha Porque ela tá com essa bancada aqui Meio sem graça A torneira tá muito feiozinha Então, assim, eu vou mudar tudo Comprei adesivos, né, pra envelopar aqui A bancada e trocar também a torneira E também vou mudar a pia também O balcão dos banheiros, tá? Mas eu acho que hoje eu só vou conseguir fazer A pia da cozinha aqui Porque eu preciso da ajuda de Júnior Essa aqui é a mais difícil Então é a que eu vou fazer hoje E a que eu vou fazer primeiro Então vamos lá Se você já gosta desse tipo de vídeo Já deixa aquele like maravilhoso pra mim aqui embaixo Que me ajuda muito Se inscreve no canal também Se você ainda não for inscrito Vem fazer parte da nossa família Muito obrigada se você se inscrever Seja muito bem-vindo Bem-vinda E simbora, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Os adesivos que eu comprei Eu comprei no site Grudado, tá? Vou deixar aqui pra vocês na descrição Não é público, tá, gente? Gostaria que fosse Seria maravilhoso Mas não é Eu achei uma promoção lá Então saiu bem em conta Eu consegui comprar De 2 metros Ele é 67,5 De largura E 2 metros de comprimento Então foi a medida Praticamente certinha Dos meus balcões aqui E dos banheiros também E aí eu comprei 3 Cada um saiu por 50 reais Foi um custo-benefício muito top, viu? E eu não paguei frete Paguei Acho que eu paguei alguma coisa assim Mas foi bem barato Porque nordeste, né, minha gente? Tem frete pra tudo Aqui é pau E ó, deixa eu mostrar Ele veio bem embaladinho aqui, ó Veio nesse pacote Aí vem uma caixinha E ele vem dentro da caixa, tá? Então veio bem embalado Bem seguro Chegou bem rápido também Acho que chegou quase uns 10 dias antes Então achei top Fica a indicação aí pra vocês E olha só como ele é Ele é aquele efeito mármore Carrara, sabe? Mas ele é mais suave Não é aquele bem forte Chamativo assim, sabe? Eu queria um assim Mais suave No manual ele manda limpar primeiro com álcool A superfície que a gente vai aplicar, né? Então vamos limpar primeiro Uh, olha só o papel como é Gente, ele é muito lindo E bem brilhoso, ó Dá pra perceber aí? E ver brilhoso? Dá, né? Olha como vai ficar lindo Será que as medidas vão dar certo aqui? Meu Deus do céu Vai ficar faltando pedaços Eu não sei que parte eu começo primeiro Se eu começo pela base aqui Ou se eu começo pelas laterais E depois faço a base Não sei o que eu faço Deixa eu pensar Tô com medo de saltar Acho que eu vou fazer isso Acho que eu vou fazer a base primeiro E depois eu faço os remingos As partes pequenas Né? Gente, seguinte Assisti alguns vídeos aqui E pelo que eu tô percebendo É melhor fazer primeiro A parte maior primeiro E depois Os detalhes Então essas bordas aqui E aqui na frente Eu só estou com medo Se o adesivo vai dar Sabe? Esse é o meu pavor agora Mas aí eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar as medidas aqui Porque eu medi certinho E dava Só que tipo Quase no limite aí Então vamos fazer o seguinte Eu vou tirar a medida E vou cortar os pedaços Que eu vou precisar Então eu vou cortar primeiro Essa parte aqui Do tampo maior da pia Essa parte aqui toda E sobra ainda Sabe? Adesivo aqui na lateral Só que eu não quero fazer muita emenda Mas se precisar Vai ter que fazer Cortei E não diminuí Essa parte daqui Eu acho que eu vou deixar assim mesmo Porque já vai me ajudar Eu colo pra cá Já faço a base E puxo pra cá Sem precisar fazer emenda Então pra mim tá bom Vai sobrar um pedaço aqui E ainda sobrou bastante Essa parte aqui Que aí eu vou usar Pra essa parte aqui De cima da pia Apesar que eu acho Como isso aqui vai fazer emenda Seria melhor usar emenda Pra fazer aqui Dessa parte Que não fica tão visível E fazer o contrário, né? Colocar aqui pra cima Porque aqui o acabamento Ia ficar melhor É Vou fazer isso Vou fazer o contrário Vou fazer tudo junto aqui, ó Essa parte aqui de cima E vou descendo Bora lá Ver se dá certo Ah, uma coisa muito importante É o secador, tá, gente? Ele ajuda pra você conseguir Dar uma esquentada E amolecer um pouquinho Assim o adesivo E aí ele fica mais maleável Pra você conseguir ajustar Esticar Tirar bolha Enfim E uma coisa também importante É uma espátula Onde eu comprei os adesivos, né? Eles mandaram essa espátulazinha aqui Então eu vou usar ela mesmo Que eu tô sem nenhuma E esqueci de comprar Parabéns Então vai ser essa Juno vai tirar a torneira agora, né? Pra eu poder começar Já desligou o resisto lá Não esquece de desligar o resisto Pra tomar um banho maravilhoso E agora ele vai começar A desconectar aqui embaixo Pra deixar sem nada Aí depois que eu terminar tudo É que eu vou colocar a torneira nova Ai meu Deus Juntazinho Não sabe se vai conseguir Ai que legal É muito chatinho de tirar Vai amor Acredita em você Você consegue Conseguiu? Êêêê Tá vendo? É fácil Êêêêê Saiu a torneira feia Pronto Agora sim está tudo pronto Pra começarmos Então vamos lá ao trabalho Tô só fazendo Umas marcações aqui Com o cartão Pra eu ver As medidas certinhas Pra não errar Ainda não tirei A proteção de trás não Ainda tá todo certinho Não tá colando ainda Eu acho que assim Fica mais fácil Um pouco mais fácil E bora lá Ai que tenso Vamos tirar a proteção Vai começar a colar tudo Se der ruim Choremos Aí vai tirando aos pouquinhos Tá? Vou tirar um pedacinho O bom da marcação é isso Tá vendo? Você já sabe Aonde vai colocar E sempre coloca Sobrando um pouquinho Porque aqui a gente vai cortar Com estilete Depois Tem que ter umas sobras Pra ficar certinho Tá começando Falta tanto E a pessoa já tá empolgada No primeiro centímetro Acho que vai ser difícil Fazer tudo de uma luz Ai que horror Que susto Junior é ridículo O que ele fez Eu olhei pro lado Olha isso Quando ele casar Ele amadurece Ele sendo casado Isso aí foi do casamento De uma amiga da gente E ela quer de volta Viu? Ficou comigo Porque eu fui madrinha dela Aí acabou ficando comigo Tá com ela Tava aqui em casa Não sei Que susto Ai ai Bora lá Tá começando a ficar feio O café Aí eu vou Chegar o secador Caraca Ficou difícil agora Acho que eu preciso Acertar aqui em cima Será que foi uma boa ideia? Fazer assim Meu Deus Gente Se deu um nó aqui Ai meu Deus Peraí Vou ter que cortar Porque tá muito difícil Tá ficando muito troncho ali Aí eu pedi pra Junior Me ajudar aqui Segurar Tentei com o secador Pra ver se dá pra ir direto Mas tá muito ruim Vai dar muito ruim Se eu continuar assim Então eu vou cortar ele aqui Bem rente Pra ajeitar E fazer só a parte de cima Pronto Dividi gente Foi o jeito Tive que dividir Porque tava muito difícil Vamos por partes Tive que beasts Tive quearp Tive quebrum Tive quebrum Tive quebrow Tive quebrum Tive quebrum Uma parte feita, agora sim, vou tirar a emenda aqui dela depois, a emenda não, né, a sobra aqui depois E essa é a parte mais importante pra poder ficar bem legal, você tem que tirar bem cuidadosamente Então vou tirar com paciência Agora vamos pra essa parte aqui maior e mais difícil De novo Adesivo nunca me deu tanto trabalho, eu já tô sem paciência nenhuma, já tô estressada, resolvi cortar ele no meio aqui Mas começou a dar um problema tão chato ali, que eu não aguento mais olhar Porque quando esquenta o sacador ele começa a ficar troncho pra fazer as emendas, sabe, ele vai ficando torto, tá ficando torto E eu não tô sem paciência, já não vai terminar pra mim, porque eu não aguento mais Já quatro horas da tarde eu ainda não almocei e eu já tô sem paciência Ele tá molhando o adesivo com água e sabão Eu duvidando se isso vai dar certo Erei, preciso ir ver isso de perto pra aprender Gente, tô chocada, a técnica de junho deu certo, mas tem que esperar secar Aqui Aí, a gente passou o dia inteiro nisso aqui, né Vou fazer o buraquinho aqui pra ele colocar a torneira E depois eu vou terminando, porque não tem condições de terminar hoje A gente tem que ir embora pra igreja Nem comeu ainda, né, tem isso aqui tudo pra terminar Aqui é assim Aqui não precisa fazer nada de mais, não Ó, faz um vincuzinho Olha a torneira que eu comprei Essa aqui, preta e ela é articulada, né Então vai ficar bem legal pra usar É mais fácil do que essas torneiras duras, eu não gosto, eu gosto assim Olá, minha gente, bom dia Outro dia, segunda-feira Vamos voltar aqui à saga da nossa pia, né Adesivar ontem Deu muito ruim, muita coisa Eu me estressei demais, minha gente Paciência, assim, esgotou Eu tava com muita fome E não tava dando muito errado aqui Muita coisa Apareceu uma areinha aqui, do nada E ficaram várias bolinhas Mas enfim Vou continuar aqui Junho conseguiu terminar o outro lado Olha como tá lindo, gente A gente trocou a torneira Já tá outra coisa aqui, né Maravilhoso E ele adesivou aqui esse lado de um jeito diferente Como eu mostrei pra vocês Ele vai borrifando água com um pouquinho de sabão aqui E aí grudou super bem Ficou ainda umas bolinhas muito pequenininhas aqui Só que tem que esperar secar e tal Tem que ficar com o secador muito mais tempo Fazendo desse jeito Mas é mais fácil É mais prático Graças a Deus Junho ter paciência E fazer desse jeito diferente Porque eu já tava sem paciência nenhuma Me irritando com tudo E aí agora eu vou ficar com o secador aqui Pra finalizar ele E fazer os cantinhos E o detalhe da pia aqui Que também deu ruim aqui esse lado Não sei porquê Mas é assim mesmo, né Vamos lá Eu vou deixar aqui direto pra vocês Porque esse vídeo já deve estar imenso Eu vou deixar mais acelerado essa parte, tá gente? Então vocês vão ver aí todo o processo Simbora E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.